É uma alegria poder estarmos juntos, tanto presencialmente quanto virtualmente, quem quer que esteja conosco nos assistindo e quando for assistir. Bom, eu não gosto da palavra palestra, eu gosto mais da palavra conversa, então nós vamos conversar hoje sobre a nossa vida, minha vida e quando a gente fala sobre a minha vida nós podemos tocar sobre vários temas, então alguns detalhes específicos nós vamos ter nessa conversação de hoje, sobre as nossas vidas e como nós enxergamos a vida que possuímos e para começar vamos fazer a nossa oração para a gente poder harmonizar e entrar em conexão junto. Querido Pai, amada Mãezinha Maria, querido e amado Mestre Jesus, a todos os mentores e mentoras que nos acompanham, a todos os espíritos protetores de nossas famílias, agradecemos do fundo de nossos corações mais um dia que recebemos e mais uma oportunidade de estarmos em família conversando, dialogando e desenvolvendo entendimentos dentro de nós, nos comprometemos a abrir nossos corações para que cada palavra, para que cada conversa, para que cada pensamento possa fazer reverberar dentro de nós mudança, transformação e boa vontade, para que do muito que recebermos nesta noite possamos espalhar na medida de nossas capacidades. E é com essa alegria, com essa vontade, com esse desejo no coração, queremos dar início a mais uma conversa amiga, dizendo, graças a Deus, graças a Jesus, Mestre Amado e querido. Bom, vamos lá. Para basear a nossa conversa, eu peguei um texto que é do livro de Hermann Stufo, pelo Wanderlei de Oliveira, Wanderlei de Oliveira é um médium, que é Jesus, o título é esse, Jesus, a inspiração das relações luminosas. Esse é o título do livro. Tem vários capítulos e é um livro muito interessante porque no final de cada capítulo, inclusive, tem um mantra para você treinar meditação, para você ir se desenvolvendo, é um livro muito legal. E aí eu peguei o capítulo 21, que o título do capítulo é exatamente o olhar que a gente quer dar hoje para a nossa conversa. Construa um novo olhar sobre a vida. Esse é o título do capítulo, o capítulo 21. É a passagem bíblica que ele pega, está em Mateus, capítulo 20, versículo 32 a 33. Passagem é esta. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E aí termina a passagem e Irmãs do Foco, Manoelide Oliveira, começa a conversar sobre o tema. As oportunidades que a vida oferece para resolver os problemas pessoais surgem sempre para todos. Entretanto, por acomodação ou orgulho, muitos preferem esperar as mudanças exteriores, na esperança ilusória de que isso mudará as questões de natureza interior a serem resolvidas e aprimoradas. Inegavelmente, a realização nos campos da vida emocional é bem mais exigente. E, por esse motivo, a ilusão procura o menor esforço. Ressurge a oportunidade do perdão, mas você prefere a condição da vítima que foi lesada. E, fazendo-se de vítima, você acredita na maldade dos outros. Aparece uma ocasião para você provar a paciência? E, a pretexto de sinceridade, você escolhe a agressividade. Optando pela agressividade, você envenena o seu próprio coração. Chega o convite para o aprimoramento e você abandona sua recusa com o cansaço. Alegando o cansaço, você espera caminhos ilusórios de felicidade. Você é chamado a servir e foge para os braços da preguiça, alegando falta de tempo. Entregando-se à preguiça, entorpece-se com o conceito falso da sorte a respeito de suas realizações. As interpretações que você escolhe para a sua vida o distanciam das bênçãos divinas no seu caminho. Um olhar atento capta detalhes. Quando Jesus pergunta aos cegos o que eles queriam que ele fizesse, eles responderam objetivamente. A vida é rica de bênçãos, mas a cegueira espiritual é capaz de vendar os olhos com espessas camadas de ignorância e fuga a respeito de sua parcela de responsabilidade na mudança desejada. Transferir essa responsabilidade aos outros é menos penoso que reconhecer suas necessidades. Desejar melhor interior, esperando que os fatos e as pessoas mudem, é o mesmo que aguardar de um canteiro sem adubo e sem semente que ele ofereça frutos. Abrir os olhos sob o influxo da misericórdia celeste é o pedido que deve partir de sua alma sincera. Você deve enxergar com nitidez suas necessidades individuais, únicas e intransferíveis. Toda colheita solicita plantação. Todo efeito desejado pede o movimento e a ação na direção correta dos objetivos. E aí a frase terapêutica para a meditação é essa. Agora pode ser o melhor momento de sua vida. Tudo vai depender de como você olha os acontecimentos. E aí termina a discussão. Conversa com ele sobre esse tema. E aí o título é Construir um novo olhar sobre a vida. Pois bem. Se você quer construir um novo olhar sobre a sua vida, você primeiro tem que responder Qual é a sua vida? Se alguém perguntasse para você Me defina a sua vida. Hoje. Não ontem. Não futuro. Hoje. Me defina a sua vida. Hoje. Como você definiria? Que palavras você utilizaria? Que lembranças e que acontecimentos estariam na sua memória? Que desejos e que esperanças você carrega? E aí quando você fala de vida, você acha que a sua vida foi entregue a você? Você hoje tem o seu nome, tem as construções que você teve, tem o seu corpo. Você acha que tudo isso chegou até você? Por que motivo? Então você pode pensar na sua vida Sobre o seu ponto de vista E você consegue começar a imaginar alguns detalhes. E você pode pensar também sobre a sua vida Do ponto de vista Do seu mentor espiritual, por exemplo. O que o seu mentor espiritual Pensa sobre a sua vida? Quando a gente ama muito alguém A gente analisa a vida dessa pessoa Porque a gente quer tentar ajudá-la ao máximo Então a gente tenta compreender A pessoa tem indulgência Tenta entrar na pele dela Tenta compreender como ela está Como ele olharia para a tua vida? Como o nosso pai Olha para a vida que te deu? Para ele, o que é a sua vida? Às vezes a gente faz da vida algo complexo demais Cheio de detalhes Cheio de entraves Cheio de dificuldades Mas será que ela é realmente isso? Porque se ela fosse Essas entraves, essas dificuldades Essa negatividade Concorda que tem alguma coisa na balança Que não está muito legal Não está muito batendo Porque o nosso pai é um pai de amor E o maior desejo dele É que você seja feliz Que você construa Felicidade e paz na sua vida E na vida daqueles que estão ao seu lado Por que então que isso não está acontecendo? Ou que você não está sentindo isso Em você agora? Aí você pode não estar sentindo Porque realmente não está acontecendo Ou você pode não estar percebendo Porque você não está enxergando E aí já aconteceu Conosco Eu tenho certeza Que às vezes a gente imaginava uma coisa De um jeito Quando a gente realmente prestou atenção Aquilo era totalmente diferente Já aconteceu, não aconteceu? Com todos nós isso já aconteceu O que mudou? O meu olhar O meu olhar mudou Então como você enxerga a sua vida? Você enxerga ela dura? Você enxerga ela pesada? Você enxerga ela triste? Ou você enxerga ela positiva? Você enxerga ela cheia de esperanças? Você enxerga ela transformadora? E aí nós vamos chegar Na principal palavra que eu quero chegar Que é o que a gente tem que tentar alcançar aqui Que é Você enxerga a sua vida como oportunidades Para você Que oportunidade é uma palavra positiva Ter oportunidade é ter chances Pensa comigo A vida é ou não é Chances, oportunidades Momentos Que você tem Para escolher, para construir E são escolhas individuais Às vezes A gente até coloca uma responsabilidade No outro de nossas escolhas Ou Na política Ou No momento que está acontecendo Na nossa humanidade Mas será Que as minhas escolhas Realmente são baseadas No que os outros fazem? Porque as oportunidades São únicas E exclusivas Para Você A oportunidade que o Leandro vai ter Não é a mesma que você tem Ela é diferente Já que pode ser Uma mesma situação Pode ser o mesmo Buscar um copo de água Mas eu vou Ter essa oportunidade De um jeito E você vai Tê-la de outro Então por que Que tem gente Que fica tão feliz Com o acontecimento E outras Tão tristes Ou outras Nem percebem O que que muda? Por que que às vezes A gente vê alguém Que a gente ama demais Sofrendo com algo Que pra gente Quando a gente passa É tranquilo Ou o contrário A gente sofre demais Com alguma coisa Quando a gente olha Outra pessoa Que a gente conhece Que está passando Por uma situação parecida Pra ela é tranquilo Mas qual a diferença? A diferença Está dentro de nós Como nós Observamos e analisamos A vida E aí Dentro desse desenvolvimento Dentro dessa ideia Jesus também falava Muito disso Falava muito mesmo Porque Jesus Normalmente quando a gente Pensa em Jesus A gente distancia ele Muito de nós Até pela evolução espiritual Até pela capacidade Que ele tinha De sentir a existência E por tudo que ele fez Ele construiu O nosso planeta Ajudou na construção Então isso já Dá uma distanciamento Mas Jesus Nunca quis isso Ele não quer isso Ele quer proximidade Então o tempo todo De Jesus Foi tentando Ajudar A nós Pra que nós Possamos nos entender O tempo todo Jesus foi assim Então o diálogo Que Jesus tinha Na maioria das vezes Era sobre coisas No nosso interior Sobre coisas Dentro de nós Tanto que uma vez Jesus Uma turma Uma multidão Conversa sobre várias coisas Dentre elas As três proibições No evangelho Está assim Mateus Lucas e Marcos Eu acho que está a mesma coisa As três Proibições E quais são as três Proibições Que Jesus vai conversar Lógico que Jesus Não vai falar direto No tema emocional Ele vai Do mesmo jeito Que ele sempre fez Fazer de uma maneira Alegórica Fazer de uma maneira Com que cada um Possa descobrir isso E sentir isso Ao seu tempo Mas os temas Principais Das três Era apego Era apego Ansiedade E julgamento O tema principal Das três proibições Eram esses três temas Apego Ansiedade E julgamento Isso está ou não está presente Na nossa vida? Está Está e está muito E Jesus Conversou sobre isso Há dois mil anos Mais de dois mil anos Com uma multidão Que o assistia Então ele estava Conversando sobre esses três temas Mas ele não falou assim Cuidado com apego Apego não é bom Cuidado com ansiedade Vai te fazer mal Cuidado com julgamento O julgamento não constrói nada Ele não falou assim Ele falou de um jeito diferente Para que a gente pudesse Compreender Algumas coisas Então quando ele foi lá E falou por exemplo Sobre o apego Como ele descreveu Não entesore para você Tesouros na terra E ele continua mais um pouquinho E continua assim Entesore tesouros no céu Quando ele fala isso O que ele está querendo dizer? Não tente construir sua vida Baseada em coisas materiais Porque se você assim fizer Você vai estar colocando O valor principal que você tem Que é o tempo E a oportunidade Em coisas que perecem E você não perece Você não perece Você é imortal Você não deixa de existir Se você não deixa de existir Por que você dá tanto valor Para coisas que deixam de existir? Que se desmancham Que se transformam Que não é mais aquilo Então o Jesus já começou A falar sobre isso Toma cuidado Toma cuidado com o apego E aí esse apego Pode ser sobre coisas materiais Mas pode ser também Sobre Pessoas Não pode? Sobre sentimentos Quantas vezes A gente não tem um amor-apego? Muitas vezes Quantas vezes Quantas vezes a gente não entrou Numa relação E colocou a nossa felicidade Na mão do outro A gente já fez isso demais Isso resolveu alguma coisa? Não Não resolveu Eu não devo fazer isso Com ninguém Quanto mais comigo Quando eu jogo Quando eu jogo a minha felicidade Na mão de alguém Eu jogo a ela Um cargo Que nem eu estou conseguindo carregar Que aí é como a passagem Diz que a gente leu Eu jogo pro outro Uma responsabilidade Que devia ser minha Você tem que construir A sua felicidade Não o outro O outro Ele pode te ajudar A complementar A viver a felicidade Contigo Mas ele não pode ser O causador Da sua felicidade É você Que tem que conseguir Ser feliz Por você mesmo Pra você espalhar Essa felicidade Pros outros Você só dá Aquilo que você Tem Você não tem felicidade Não tem como você Dar felicidade pro outro Porque você não a possui Então são alguns detalhes Que a gente tem que começar A compreender Sobre o apeio Porque as vezes Eu acho que eu não sou Uma pessoa apegada Mas eu gosto de tudo Meu muito organizado E aí de quem mexer Eu não sou uma pessoa apegada Mas aquela pessoa Tem que sempre estar do meu lado Porque senão eu fico Meio nervoso Eu não sou uma pessoa apegada Mas tudo tem que ser No tempo correto Que eu marquei Porque senão depois Não dá certo não E eu começo A destrinchar O que significa Esse apego Na sua vida Nós estamos falando Da nossa vida Minha vida Onde o apego Bate na minha vida Ele está presente nela As vezes a gente acha Que não Não Eu sou uma pessoa Totalmente aberta Mas vai sujar O meu carro Puxa vida Não é assim Já deu um problema aqui Mas eu não era apegado Sim Mas meu carro Não pode ficar sujo É porque é zelo Eu tenho que ter zelo Pelas minhas coisas Zelo é uma coisa A partir do momento Que eu começo A praticar coisas Que não são boas Brigar Discutir Com alguém A gente tem que pensar E racionalizar De verdade Como é que uma coisa boa Pode produzir uma coisa ruim Eu cuidar de algo É algo positivo Não é? Estou cuidando de algo Algo bom Como é que algo bom Pode produzir algo negativo Eu gritar com alguém Uma boa árvore Só pode dar Bons frutos Jesus de novo E aí já faz parte Das advertências Essa mesma Linhagem ali Nessa mesma parte Do evangelho Tem as três proibições Que a gente vai conversar E tem as advertências Na parte das advertências Ele toca sobre Toda Uma árvore boa Só pode dar Bons frutos E uma árvore má Só pode dar Maus frutos Então se eu tenho Uma atitude Que eu acho Que é boa Por que ela está fazendo Outra coisa negativa? Por que ela está fazendo Eu agredir alguém? Eu brigar com alguém? Eu ser ignorante com alguém? Eu me distanciar De alguém? Se eu estou dizendo Que ela é boa E ela está produzindo Maus frutos O que está acontecendo Então? Eu não estou Enxergando Direito O que está acontecendo Eu estou me iludindo Com aquilo Porque é mais fácil Para mim Me permitir iludir E jogar a culpa No outro Não, eu fiz certo É ele que É porcalhão É culpa dele Ele tem que ser esculhambado Não é assim E na passagem E na passagem que a gente leu Fala o que Sobre paciência Surge uma oportunidade De você ter paciência E você faz o que Com essa oportunidade? Presumindo que você tem Que ser sincero Você vira agressivo E aí tem aquela história Quando a gente fala Sobre sinceridade Sobre verdades Tem sempre aquele símbolo Que muita gente conhece Que é dar um presente Um diamante para alguém Sua verdade é um diamante Ok Você pode tacar Na cara de alguém Ou você pode embrulhar E entregar bonitinho No momento certo A gente gosta De pegar o diamante E jogar no meio Das fustas da pessoa Toma o meu diamante Quem gostaria De receber uma pancada No rosto? Ninguém Por mais que fosse um diamante Ninguém Então Mesmo um diamante Eu tenho que dar No momento certo Tenho que embrulhar Organizar a oportunidade De fazer com que aquilo Seja especial Mas será que eu faço isso Com a minha vida? Será que é minha vida? Eu preparo ela direitinho Eu coloco ela No melhor formato E deixo ela especial Para mim Mas não só para mim Como para os outros Que vão entrar na minha vida Porque a partir do momento Que eu encontro alguém A nossa vida Naquele instante É como se fosse uma só Porque nós estamos Estamos trocando Relações Está acontecendo Determinadas coisas E o que eu fizer Não vai impactar Mais só na minha Mas vai impactar Também na vida Dela E será que eu entendo Essa responsabilidade? Será que eu sei A beleza que isso é? Será que eu sei A beleza que é Estar no coração De alguém A grandeza que isso significa Pensa você comigo Tem pessoas que estão Dentro do nosso coração Dentro da nossa mente Elas ficam em nós E podem nos trazer Tanto memórias Boas, agradáveis Nós nos sentimos felizes E bem Quando lembramos dela Ou pessoas que nos machucaram Nos magoaram E aquilo ainda não foi Sanado dentro de nós E quando nós lembramos Da pessoa que acontece Com a gente Sofrimento Dor Ansiedade Não é assim? É desse jeito Então olha a importância Que é Estar no coração De alguém Você pode fazer A pessoa se sentir bem Você pode fazer A pessoa se sentir Mal Lembrando de você Então olha como Você É Importante Olha como Ter cuidado Com a sua vida Impacta muito Na vida das pessoas Que estão ao seu redor Às vezes as pessoas Que você ama Que você quer ver feliz Então tem alguns cuidados Que a gente tem que Começar a tomar Então No apego Jesus ainda fala assim A candeia do corpo É o olho Ele ainda está dentro Da parte do apego Então quando ele fala A candeia do corpo É o olho Ele está falando exatamente Sobre o tema Que nós estamos aqui hoje Vitrine A luz O que entra em você Está pelo seu olho Está no que você enxerga No que você sente E a gente pensa Só no olho material Só nas coisas que eu estou vendo Não Porque se fosse assim Cego Eu não queria resolver o problema Não é isso que ele está querendo dizer Ele está querendo dizer Que tudo aquilo Que você percebe Que você sente Que você se deixa envolver É o que você está vivendo E absorvendo Naquele momento E pensa comigo Hoje No dia de Hoje O que mais passou Na sua tela mental O que mais você pensou Hoje Foi sobre ser feliz Foi sobre conquistar Paciência Foi sobre ser uma pessoa Mais amorosa Se a gente for pensar Muitas vezes Passou bem longe E eu podia continuar Dando exemplos aqui Passou bem longe Nessas determinantes Mas a gente pensou muito Sobre coisas do mundo Sobre o meu trabalho Sobre problemas Que eu não consigo resolver Sobre alguma questão E algum problema De uma pessoa Que eu amo Sobre relações Que eu também não posso Não estar tendo legal Então o que você colocou Dentro da sua tela mental Na maior parte Do seu dia Foram coisas leves Que te deixam Pensar positivo Ou foram coisas Densas Pesadas Que te dificultam E transformam Seu caminhar Ainda mais pesado Se a candeia Do corpo É o olho O que você tem Observado mais No seu dia Quando ele passa Aonde o seu olho Tem focado Aonde os seus sentimentos Têm sido apontados Essa Isso também Tem a ver Com apego Olha que interessante Porque as vezes A gente tem apego Em pensar Coisas difíceis A gente não consegue Se desintonizar Desses sentimentos A ponto Daquilo fazer parte Da nossa vida Na maior Com maior Frequência E Quase levando O nosso dia inteiro Quem tem que tomar Conta disso? Nós Nós Temos que tomar Conta disso E aí Jesus Termina Falando sobre Apego Falando assim Ninguém pode Servir a dois Senhores Se você quer construir Uma felicidade Você tem que pegar Na mão Dessa construção E ir com ela E você tem que entender Que construir felicidade É construir Coisas boas Então eu não posso Querer ser feliz Gritando com as pessoas Eu não posso Querer ser feliz Discutindo E querendo impor Tudo o que eu quero Mas a gente ainda Tenta Ser feliz Nesses formatos Então Jesus Na parte do apego Também toca Nesse tema E aí vem O segundo tema Qual era o segundo tema Que nós tínhamos? Apego Julgamento E ansiedade Lembra? Ansiedade Aí quando Jesus Vai falar sobre Ansiedade Que era o segundo tema Não se inquiete Com o que comer Ou com o que vestir A vida não é mais Que o alimento E o corpo Não é mais Do que você veste E aí Jesus fala Depois de muitas coisas A cada dia Basta o seu Mal Ele está falando Exatamente sobre o que? Ansiedade Por que Que você Coloca tantas coisas Dentro da sua tela mental Sem você Necessitar Sem você Sequer estar Passando por isso Agora Você as vezes Está numa mesa Comendo com alguém Do seu lado Mas o seu corpo Está fazendo isso Você Espírito Não Você está pensando No problema do trabalho Você está magoado Com alguma coisa Você está tentando Resolver uma questão Mas naquele momento O hoje O agora Você não está Tanto isso acontece Que as vezes a pessoa Fala com você E você não Nem sabe o que ela diz Se brincar As vezes a gente está Se alimentando Não sabe nem o que Nós estamos Comendo Ou como nós Estamos nos alimentando Eu não respeito Nem a necessidade Material do meu corpo Eu realmente Uso o meu corpo Como um objeto Mas um objeto Que não está Sendo utilizado Para aproveitar Oportunidades De felicidade Mas está sendo Utilizado Para joguetes E para coisas Que as vezes Eu acho Que é muito importante Mas se elas São tão importantes Por que eu Continuo tão triste Se elas são Tão boas Por que eu sofro tanto Então Jesus quando ele fala Toma cuidado Com a sua ansiedade Toma cuidado Com o que está passando Na sua cabeça E viva o agora Ele está pedindo Para a gente Para 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 de tentar Lembrar o que aconteceu Ontem Para de ficar Se remoendo Para de pensar No que vai acontecer Amanhã Eu estou lhe dando O agora Eu estou te entregando Um presente Perceba O que você está recebendo Pode parecer Uma besteira As vezes Estar almoçando Com alguém Estar jantando Com alguém Só que tem pessoas Que nunca conseguiram Jantar do lado De alguém Que a amava E por que a gente Nem dá valor A isso mesmo Tem aquele ditado Que fala Que a gente Só valoriza Quando a gente Perde Por que Que isso acontece Com a gente Porque a gente Acha normal Ter o direito De receber aquilo As vezes Escovar o dente Para a gente Sabe O ato de escovar o dente É uma besteira Não Não vou não escovar o dente Tem gente que não consegue Escovar o dente Só imaginar Escovar o dente Para essa pessoa É um prêmio Inenarrável Mas para mim É uma besteira Escovando o dente Que bobagem Isso não é nada E aí você tem que entender Aonde Já que nós estamos Falando da nossa vida Aonde a ansiedade Bate em você Porque nós estamos Conversando de maneira geral De maneira ampla Mas em você Ela bate De um jeito particular E se você Não se perguntar Não se compreender Não trabalhar isso Dentro de você Quem vai fazer isso Por você? Deus Jesus Eles estão fazendo Pode ter certeza Meus mentores Estão fazendo Um máximo Para criar Oportunidades Para você Eles não podem E não vão Resolver Por você Por causa do amor Que eles carregam Por você Porque se eles Resolvessem Como Você acha Que aquilo aconteceu Opa Hoje eu acordei Sem ansiedade Não tenho nada Estou tranquilo E vou ficar tranquilo Você não entendeu O que aconteceu Na próxima vez Que surgir algo O que vai acontecer Com você? Ansiedade De novo Porque você Não ganhou Essa conquista Você não ganhou Essa capacidade No seu coração Então Ansiedade Fica por aí E a última Vou ser breve Não julgueis Afim de que Não sejam julgados É assim que Jesus fala Porque na mesma medida Que você julgar alguém Você também Será julgado Isso significa o que? Eu vou julgar os outros E quando eu julgar Outras pessoas Vão me julgar Não Não significa isso não Tem nada a ver com isso Não tem Não é isso que Jesus está falando Ele falou numa alegoria Para você Mas não é isso que ele está querendo dizer Ele está querendo dizer assim Se os seus olhos São duros com os outros Esses mesmos olhos Vão ser duros Com você mesmo Você É o seu maior inimigo Não são os outros Quando eu julgo alguém Com dureza Quando eu critico Quando eu sou duro com a pessoa Você acha que eu sou como Comigo mesmo? Do mesmo Jeito Da mesma Rigidez Então ele fala o que? Seja Paciente Seja calmo Pare De olhar o cisco No olho do teu irmão Está lá Está lá no mesmo local Essa mesma Sobre julgamento E olhe A trave Que tem nos seus Olhos Porque é essa trave Que te maltrata É essa trave Que te faz sofrer Todos os dias Então Pega o seu Foco O seu olhar E preste atenção Na trave Naquilo que impede Você de ser Amoroso Ser bondoso Ser gentil Ser paciente Ser feliz Pare de olhar Para os outros Coloque o olho Para você Analise A sua Vida Que vida Você tem E aí Quando você conseguir Tirar essa trave Do seu olho Quando você conseguir Mudar essas atitudes Quando você conseguir Sentir felicidade Alegria Aí Jesus Continua Você vai ter Mais profundidade Para retirar O cisco Do olho Do teu irmão É ou não é verdade? É a pura verdade Porque eu não posso Dar o que eu não tenho Eu tenho que entender Que quanto mais Eu brigar com os outros Mais briga Eu vou trazer Para dentro de mim Porque é a mesma Pancada que eu dou No outro É a pancada que eu dou Em mim Porque eu só dou O que eu tenho Vamos lembrar Sempre disso A nossa vida É um mar de oportunidades É um mar de beleza Se eu não enxergo assim O que que falta Para eu enxergar? E o que que me atrapalha A enxergar assim? São essas perguntas Que a gente tem que colocar No nosso coração No nosso sentimento Para que quando a gente saia E vá viver A nossa vida Nós possamos Sorrir Mesmo em momentos difíceis Que às vezes parece muito difícil Sorrir no momento difícil Mas a gente tem que Lembrar o que que adianta chorar Ou se desesperar No momento difícil Vai mudar alguma coisa? Não Mas se a gente tiver paz Tranquilidade Paciência E pensar A gente pode resolver A situação mais rapidamente Transformar aquele momento Que era difícil Em um aprendizado Em um momento agradável Rapidamente Basta a gente Acreditar e confiar Então a nossa vida É pra isso Você tem a sua vida Para aproveitar Oportunidades Que somente a sua vida Vai te dar Então a vida Já é um presente Vamos viver Da melhor maneira E vamos tentar Sempre Pensar Não agir igual Uma máquina Mas agir Como nós somos Criados pra agir Amando E sendo feliz Vou fazer a oração Porque terminou O nosso tempo Até passei um pouquinho Peço desculpas E Vamos fechando Os nossos olhos Serenando A nossa alma E com muita alegria Agradecer Agradecer cada palavra Agradecer cada ideia Agradecer a nossa vida Gratidão Pai Pelo presente Que nos dá Gratidão Pai Pela confiança Que coloca Em cada um de nós Mesmo com todas As nossas dificuldades Mesmo Com muitas vezes Nós escolhendo Escolhendo o caminho errado Ou o caminho mais difícil O Senhor Estende a mão E nos dá Novas oportunidades A cada dia A cada hora E a cada minuto Nos comprometemos Pai A continuar O trabalho Em busca Da nossa felicidade A trabalhar Os nossos olhos E a tentar Ao máximo Ser feliz E ajudar Aqueles que nós amamos A serem felizes Conosco Que possamos Emanar essa luz Para o nosso mundo No momento difícil Que ele passa E contentes Pela oportunidade E a confiança Que sempre recebemos Encerramos A nossa conversa De hoje Dizendo Graças a Deus Graças a Jesus Mestre amado e querido Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto